É, e o Brasil ganhou de 3 a 0 em cima do Japão. E em Recife, a comemoração pela vitória foi em uma festa típica, o São João. A ideia é que a Copa ajude a divulgar um pouco mais da tradição do nosso país lá fora. Em Recife, a distância da seleção brasileira não afastou a festa. No domingo, a disputa entre Uruguai e Espanha atraiu o interesse do torcedor. Depois da transmissão do Jogo do Brasil nesse parque aqui do Recife, começou essa festa junina com a apresentação de quadrilhas típica da região. É a força da cultura popular se juntando à magia do futebol. No arraial das confederações, muito forró e verde e amarelo. Nós que somos da quadrilha mais antiga do estado de Pernambuco, 34 anos, temos que entrar no clima da Copa. Maciel Melo é o homenageado do São João do Recife deste ano. O cantor e compositor do Sertão de Pernambuco apoia a iniciativa de unir a cultura regional com o futebol. Quando você mistura essa coisa toda com os festejos juninos, com a Copa do Mundo, com a Copa das Confederações, então isso movimenta a economia da cidade, né, velho? Isso é melhor dar emprego para as pessoas e tal. A ideia é colocar a cultura do Recife em evidência e desenvolver o turismo. A gente já participou do Go to Brasil, que foi um grande evento que a Embratur fez em vários países do mundo, divulgando as cidades da Copa. Então a gente está criando esse ambiente para que a gente possa, em 2014, aí sim, a gente poder fazer com que esse evento aqui seja maior, receba os turistas, receba com carinho, com hospitalidade, nos preparando para fazer uma belíssima Copa do Mundo. E para receber o Mundial de Futebol do ano que vem, a cidade investe em obras de mobilidade urbana que contam com o apoio do governo federal.